Fala galera, beleza? Bom dia! Hoje eu trago com vocês mais um vídeo, dessa vez um vídeo de Gran Turismo 2, para falar a respeito para vocês do campeonato que eu estou participando. Eu e mais alguns amigos aqui, estamos participando de um campeonato, que a gente teve uma ideia, de Gran Turismo 2. Assim, por enquanto vai se passar no Gran Turismo 2 o jogo. Temos planos futuros de passar para outros jogos. Enfim, vou falar para vocês aqui do campeonato que eu estou participando. O campeonato que eu estou participando, que ainda está aberto para inscrições de novos participantes, é o campeonato de K-Cars. Viu, o que é um K-Car? Simples. Um K-Car nada mais é do que esses carros de baixa cilindrada que vendem no Japão e que tem alguns até aqui no Brasil. Um exemplo é esse que eu estou usando, que é o Dayatsu Kure. E a restrição, o evento, o campeonato que eu estou participando é o seguinte. Primeiro evento, mês de janeiro, são cinco corridas, cinco domingos de janeiro. Então, a gente fez assim. Ó, 200 por hora quase, 196. Então, a gente fez assim. Carros K-Cars. Esses carros são três cilindros até 600 cilindradas. Não sei se carro de tipo de 800, 900 ponta. Mas a gente está usando, na maioria, carros de 600 cilindradas. Não vem querer ser um malandro, querendo falar assim, eu vou usar o RX-7 porque ele tem 654 centímetros cúbicos. Não. O RX-7 é 1.3. Mas, enfim. A gente está usando aqui esses carros. E o regulamento, ele é o seguinte. Você pode correr com qualquer carro, desde que seja um Q e K, até 600 cilindradas. Mas, se você for correr com um carro sem modificação para corrida, você pode usar até 150 cavalos. Se você, se você for, como é que eu posso dizer, usar o carro com versão de corrida, aí você vai ter que fazer o seguinte. Como você está com um carro com versão de corrida, assim como eu, você vai ter que usar o máximo que der, tipo, uns 130 cavalos, 120, o máximo que o seu carro aguentar. Porque os carros que já tem modificação de corrida, já são megapelões. Porque você já vai ter ao seu favor configuração de suspensão, configuração da aerodinâmica. Então, né? Lembrando que esse meu carro aqui, ele com turbo nível 1, como é um carro de versão de corrida, ele está correndo, ele corre com 127 cavalos e turbo nível 1. Se eu colocar um turbo nível 2, vem quase 200 cavalos nesse carrinho aqui. Ah, e outra coisa. Se você for correr com um carro, independente de qual versão, de rua ou de corrida, você tem que usar pneus de simulação. Esses pneus custam até uns 2 mil créditos aqui no jogo, são baratos. É o Control Tires, o nome do pneu. Quando você for colocar esse pneu aqui em configurações, o nome vai estar Real Life. Eita, o jogadão, né? Naquele FPS brusca. O nome do pneu vai estar Real Life. Por aquilo que me pareça, eu fiz o teste e esses carros aqui, com tanto pneu Sport, Normal e Real Life, tem basicamente quase o mesmo controle. Dá pra sentir que muda. Pra gravar esse vídeo, eu estou usando o carro com turbo nível 2, ou seja, estou com 20 kg de torque e 193 cavalos. E estou com pneu Super Soft. É só pra gravar o vídeo. Pra correr no campeonato, você tem que estar com pneu de simulação. Tá bom? Não pode trocar o pneu. Ah, Peter, como é que eu vou saber um pneu que eu fiz X de tempo? Simples. Você vai fazer o seguinte. Pra você mandar o seu tempo, pra galera ver qual foi, nós temos um grupo dedicado, que se chama Liga Grand Turismo. E nesse grupo, a gente só fala apenas sobre eventos futuros que a gente pode organizar e do campeonato. No campeonato aqui, assim, você entra lá no grupo, eu vou deixar o link na descrição, você entra lá e manda um print da tela do tempo que você fez. Ah, V8, eu não estou conseguindo jogar o Grand Turismo 2 no celular. Não tem problema. Se você tiver um Playstation 1, você pode jogar o Grand Turismo 2 pelo Play 1. Então, você vai em Test Run, eu estou correndo na correda de teste, na Test Run. Então, você vai em Test Run, e lá, você vai, antes de correr, você vai fazer a sua configuração. Então, se você tiver com um carro versão de corrida, vai limitar até um 130, 127 valos. Pneu simulação. Pneu simulação, tá? Não vale pneu normal. E outra coisa, se você bater, se você bater, conta como volta inválida. Tipo, essa volta aqui, eu fiz um tempo legal. Se eu bater, essa volta não contou, eu tenho que fazer outra. Sabe? Então, é assim. Para o mês que vem, o mês de Fevereiro, eu bati isso, a volta não conta. Só um exemplo, tá? Para o mês que vem, como o mês que vem é Fevereiro, Fevereiro é curto, só tem 3 semanas, 3 ou 4, não é 3 mesmo. A gente está pensando, pensando, em fazer de um carro. Tipo, tem a diferença com os músculos mais velhos. São até o que eu vi, se vi. Aqui tem até uns músculos mais novos. Mas vamos lembrar que também, Gran Turismo 2 tem um carro, tipo, de 1965, até a virada do ano, que tipo, 99, 2000, sabe? Esse jogo é de 99, então, né? Os carros que não tem ano, com certeza são, tipo, são carros que foram feitos para a virada do ano, sabe? 2000, esse tempo aí. Bom, eu espero que vocês tenham entendido como que funciona o campeonato, tá? Para mais dúvidas, se você tiver interesse em ir para o campeonato, você pode entrar no link abaixo, na descrição, entrar lá, conversar com a galera, tá? Eu vou mandar esse vídeo para o grupo lá, para a galera também, que está lá no, no grupo, poder comentar, poder conversar com vocês nos comentários a respeito. E outra, o grupo e o campeonato é para todos, não importa se você é um profissional de Gran Turismo 2, ou se você é assim como eu, um jogador de Gran Turismo. Por exemplo, ano passado, de Natal, e eu com o meu Nissan Skyline R32 que é o Sonic, fiquei em terceiro. Também só fiquei em terceiro, porque no início era só quatro pessoas, e dessas quatro, o amigo lá no grupo, o Matheus, ele não conseguiu fazer o tempo dele, né? Aí eu, fui em terceiro. Enfim, no mais é isso. Eu fiz vários tempos ali, sabe o que, mano? Vou deixar aqui, eu vou baixar. Bom, no mais é isso, espero que tenham gostado. valeu, falou. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá.